A meia-noite A meia-noite A meia-noite Essa magia Te dou veneno Na sua língua A meia-noite Sou tua sina Foge comigo E vira o dia A meia-noite A meia-noite A meia-noite Ela joga o cabelo Ela vai de o costa E o costa malvada Ela joga o cabelo Ela vai de o costa E o costa malvada Uma cheia Dois É pra te ver Um presente Eu trouxe pra você Seu encanto Faz enlouquecer Sentimento Mágica e prazer